A escravidão deixou profundas marcas no país. No contexto de exclusão, desigualdade e racismo institucionalizado, emergem as comunidades remanescentes quilombolas, lutando por acesso e políticas inclusivas das suas populações. Diante disso, os quilombolas enfrentam hoje, de modo geral, o acesso à saúde. Bom, quando nós pensamos na saúde quilombola, nós temos que pensar o quê? Primeiro, vive nos quilombos uma população evidentemente negra, tá ok? Nos quilombos, quando nós vemos o percentual das pessoas que lá residem, nós temos, digamos, a ter de 90% a 99% de pessoas que são negras. Agora, o que acontece? Na grande parte dos quilombos que nós temos, não apenas aqui no estado da Paraíba, mas no Brasil como um todo, faltam agentes comunitários de saúde que conheçam as doenças prevalentes da população negra. Faltam agentes comunitários de saúde que conheçam, por exemplo, aspectos ligados à anemia falciforme ou mesmo à doença falciforme. Faltam nessas comunidades quilombolas profissionais de saúde, como os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, que têm o conhecimento sobre as especificidades, sobre a questão das doenças prevalentes da população negra. Então, veja, nós temos hoje, nas comunidades quilombolas do Brasil todo, que hoje deve estar em torno de 5 mil a 6 mil comunidades já reconhecidas, nós temos algum posto de saúde. Nós encontramos lá dentistas, médicos, médicas, mas o que acontece? A grande maioria desses profissionais desconhecem, por exemplo, o tratamento e a presença diferenciada dessas doenças, por exemplo, na população negra. Um exemplo que eu posso citar para vocês, por exemplo, a atitude assim é que nós já temos que ter uma comunidade quilombola daqui que a agente comunitária de saúde desconhecia, por exemplo, a anemia falciforme. E essa doença está presente nessas comunidades quilombolas. Quando a doença surgiu, como os pais não tinham a doença, elas ficaram buscando o que seria, entre aspas, o foco da doença. Isso não existe, tá ok? Nós temos, por exemplo, a hipertensão arterial que o medicamento que é dado, por exemplo, para a população branca, tá bem? Deixa de fazer efeito muito rapidamente na população negra. E essa é uma informação que a grande maioria dos médicos e médicas desconhecem. A gente espera, por exemplo, isso é um processo educativo, a gente espera que dentro de algum tempo a gente consiga resolver em parte essa questão. Por quê? Porque várias universidades brasileiras, dentre elas a UFB, instituíram para todos os cursos de graduação, por quê? A educação para as relações étnico-raciais. E a gente espera que essa questão da saúde da população negra seja discutida dentro dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem. E espera que, ao longo do tempo, realmente se efetive esse acesso à saúde de qualidade para a população negra quilombola.